Música Bom dia, Dom Geraldo Tudo bom? Tudo bem, obrigado Beleza, como passou? Pode ver Música Esse ano deu bom de abóbora Nossa, a gente encheu isso aqui inteirinho aqui E quem que planta? É a senhora ou o seu reno? Eu plantei aqui na horta, aí eu plantei Ah é? A senhora pega na enxada também? É, a abóbora eu plantei aqui, daí ela deu muito pra plantar a verdura, ficou só abóbora Ô Dom Geraldo, fala uma coisa pra mim, a senhora vai fazer doce hoje, né? Vou, hoje eu vou fazer o docinho Como é que escolhe uma abóbora boa pra doce? É, por exemplo, é que nem essa aqui, ó, essa aqui tá boa Essa aqui, ela lá Tá, mas então, fala o truque pras pessoas, como é que ela sabe? Tem que tá bem madura Tem que tá bem madura É, bem madura Como que a senhora sabe que ela tá madura? Pela cor? É, pela cor, assim, ó, como assim, ela tá madura Agora, a ancinha já tá mais verdoleno Daí ela demora um pouco, ela é madura Não tem a coisa do engaço também? Isso, é também, é bom ter ele sequinho, né? O engaço tem que tá seco É, sequinho, Deus já sabe que ela tá bem madurinha mesmo Então vamos filmar o engaço sequinho Pra você só ver como que é Então, é isso Olha lá, tá bem madurinha mesmo Que nem essa aqui Essa dá Toda essa azul é boa, é bem vermelha mesmo Mas daí eu faço o doce o ano inteiro O ano inteiro a senhora faz o doce? O ano inteiro eu faço o doce Acaba uma rodada, eu já faço Porque aqui essas levas também, nem os filé E eles gostam muito do doce Mas a senhora só faz com as frutas que tem aqui É, só daqui, é Aí eu, quanto cabe, eu não posso fazer o doce Mas eu guardo ela Num lugar que não tem perigo de estragar Ah, abóbora então a senhora sempre tem Sempre eu tenho Tem o final do ano, só que o doce perde mesmo Mas quando não perde, daí dá pra gente Ou quando dá uma chuva de graniz, né? É, daí, é E a senhora vai fazer na lenha ou vai fazer no gás? Vou fazer na lenha, mais fácil, né? É mais fácil na lenha? É, na lenha mais fácil no gás Eu não tenho experiência de fazer no gás Ah, que bom É, eu faço na lenha Então nós vamos fazer um doce de abóbora em calda Isso, é Vamos explicar, Alisson, como que vai ser o passo a passo Então, esse é em calda A gente vai fazer Daí se eu faço, posso fazer um pouco É, em pedacinho Pedacinho também É Tá bom E o primeiro passo Escolhe a abóbora, casca a abóbora Casca, é E depois Daí casca, aí ele já lava e põe aqui dentro Coloca aqui dentro Com água? Não, não põe água, não Não põe água Não Coloca aqui, daí eu viro o açúcar em cima, né? Aí o açúcar vai descendo, me dado pra baixo E vai, né? Ele que vai soltando a água É, daí vai soltando o tempo, né? Um já, ele já tá baixinhando Assim que eu faço, daí Aí depois vou mexendo Mexendo Agora, e a temperatura do fogo? É com fogo bem forte? Não tem problema É bastante fogo Tem que ser bastante fogo É, bastante fogo Tem problema Porque ela é grossa, ó Ela não queima Pode pôr quantidade de fogo Tá, já é Então vamos cascar a abóbora É, agora cascar a abóbora É, acho que é boa, hein, ó Pelo jeito que ela É Se ela estralar, ela não é boa Se ela estralar, não é boa É, não é boa Daí ela fica da... Aguada Aguada, é Aí, essa vai dar um doce Que é uma beleza E a semente também Eu já guardo a semente Guarda pra plantar? É, pra plantar Ó, quanto ela é boa Que linda a cor, hein? Ó, então Aí, ó Olha Daí ela dá um doce muito bom Tá boa inteirinha, né? Ó Tá cheirando E esses fiapas só joga fora? Ah, esses aí a gente joga pra vaca mesmo, né? A vaca come É, eu tô sem corpo, depois põe pra vaca Tirar os pedaços assim Daí depois a gente corta a casca e fica Olha a casca dela é molinha aqui, ó Facinho de sair É, hein? E a casca ou a vaca come? Come o porco, a vaca É Aí, ó E ela é boa Ela tá molinha Pode guardar ela Que ela não fica a casca dura, não Não, né? Não, fica É, sério Esse jeito aqui Dona Geralda Com quem que a senhora aprendeu A fazer doce de abóbora? É que é a minha mãe, né? A tua mãe? É, a pitava Não, é, mas Ela já se foi, né? É, a gente vai Fazer muito doce Por isso que eu faço Eu tenho que fazer doce É doce de ameixa Doce de abóbora Doce de Assim que eu invento e faço, né? A senhora inventa também? É, e faz Porque ela fazia doce de pera Doce de pêssego Aquela pera dura, né? A minha mãe fazia Daí a gente faz do mesmo jeito Cidra Cidra É mamão Laranja Laranja, é doce de laranja Eu faço bastante também Porque agora eu não tô tendo Laranja madura Mas eu faço ele E é só daquela laranja de doce Ou faz de qualquer uma? É só daquela de doce, é A gente vai oito dias Trocando a água E daí depois Oito dias? Oito dias, é Aí agora eu vou pedir Pra senhora cortar o pedaço Olha o tamanho, né? O tamanho que daí Eu posso ajudar a senhora Pode ser grande Não tem problema Porque vai amassar, né? Ah, amassa depois? É, com a colher de pau Eu vou apertando Ela vai abaixando Pode cortar assim mesmo Ah, eu pensei que ia ficar uns pedaços Então não fica Não, é Pra fazer em pedaço Daí é desse jeito que tá aqui Entendi Eu acho que eu vou fazer em pedaço Pra o senhor tirar as prensas também, né? Não, foi desse jeito que a senhora quiser fazer Não, mas fazer em dois jeitos Dois jeitos, bom É, pra o senhor ficar sabendo o jeito, né? Muito legal É, isso aqui vai com açúcar Sem mexer Sem mexer É, do jeito que tá aqui Eu põe na panela Põe açúcar em cima E aí vai se ordenando E vai deixando, né? Daí vai apurando sem mexer Esse peixe me desgaia Aí fica muito bom É, fica muito bom Nossa E põe cal em cima Mas eu não ponho Tem gente que põe cal É, põe cal pra ela ficar bem inteirinha Assim, né? Mas do jeito que eu faço Ele fica a mesma coisa Ele fica bem Fica inteirinho Ah, umas duas horas É, mais ou menos É, umas duas horas É, umas duas horas Eu ponho já Marca a hora E a gente vê Tá bom Então nós vamos fazer dois doces Dois doces Um que vai ficar os pedaços inteiros E o outro que vai se enganar Vai ficar em calca, né? Tá bom Vai ficar de colher, né? É, de colher Isso Eu ia pôr o açúcar no fundo Mas eu uso pôr o açúcar em cima mesmo É Então bota a panela sem nada no fundo É, depois sem nada É, depois que eu virar a borda Daí, mas depois vira o açúcar Então Tá Então pra poder ela abafar E amolecer rapidinho Beleza Já lava o escorredor Daí já Aí dá uma lavadinha da bola Pra tirar a sujeirinha Pra tirar a arela Depois não tem nada mesmo, né? E depois vai pra panela É, vai pra panela Agora eu vira ela Aí depois eu vou colocar o açúcar assim Daqui quanto tempo você vai colocar o açúcar? Ah, deixa eu baixar um pouquinho Então eu já coloco o açúcar Eu ponho mais massa ele Ah, vai botar mais massa Mais, é Ah, tá bom Agora é só pra ela abafar o pão Tá bom Eu já coloco o açúcar Então vamos cascar mais abóbora É, vamos cascar mais Esse aqui tá mais firme Esse pedaço tá mais firme? Tá, tá O que eu ia perguntar pra senhora Do doce é o seguinte A senhora bota sal Um pouquinho de sal no doce? Nunca coloco Nunca coloco? Não, nunca coloquei Não tenho costume, né? Não, não sei Alguém põe, mas eu não coloco não E a panela que a senhora usa Hoje é de alumínio e de ferro, né? Alguma vez a senhora usou de cobre? De cobre não A mãe não usava de cobre? É, o da mãe era Ah, o da mãe era Eu da minha mãe era de cobre Fazia doce, taxa de cobre A senhora prendeu no cobre, então? É, isso, é verdade, meu É tudo taxa de cobre Lá não existia isso aí É Agora que a gente tem essas iluminas, né? Ah, tá bom Mas verdade, meu Que a mãe fazia Tudo taxa de cobre Ficava brilhando Tá Aí tinha que limpar com sal e limão? É, isso Sal e limão Passava a bomba Deixava que guardava no sol Estava vermelhinho Líneo, né? Vou pôr aqui Esse aqui Esse aí pra fazer Que vai ficar em pedacinho É, esse aí Vou fazer Vou pegar ele, tá? Ficar em pedacinho Não vou fazer Vaziar a veste Pra ver que não Olha aí Depois eu viro o açúcar em cima E não mexe Deixa desse jeito Que tá aqui Aí esse não mexe, então? Não, esse não Aí quando você vê Que ele já tá Molinho Aí eu só Tirei do fogo Daí o caldo Fica no meio dele Do jeito assim Eu coloco o açúcar Não põe uma água Não A mesma água Da abóbora Que solta Que faz É o caldo É, isso De jeito o feijão Não vai cozinhar Não, meu passo é no gás Ah, bom É Vamos levar esse veneno Aqui em cima Lá Aí agora Aí, olha que já tá Aí agora Depois eu já coloco o açúcar Assim Ah, já mesmo Que ele já baixa tudo E aí É, porque já vai Tá bem molinho, né? Pode tampar Pode deixar Pode tampar É Agora aquele outro Não é bom tampar, não Aquele outro não tampa? Não, que daí ele moleste Moleste demais, né? Tem que deixar ele sem tampa Pra ele não amolecer Tá bom Então aí a senhora Vai colocar cravo e coco, né? É, cravo e coco É Que hora que coloca o cravo e o coco? O cravo vai colocar Quando ela tá Já pronto Já o doce Na panela Aí a gente vai colocar O cravo dentro É Eu coloco ele inteirinho Tá, botou o açúcar Pode botar o cravo É, pode E o coco? Daí coloca bem Enquanto tá quase pronto Daí que eu coloco Ele vira em cima E mexe E coloca o coco É, ele coloca o coco Tá bom E aquelas coisas penduradas Ali em cima do fogão Na geral O que que é essas coisas aí? Conta pro povo da cidade Que eles não conhecem nada Essas coisas É tripa É tripa? Tripa e toicinho Tripa e toicinho E a senhora usa tripa pra quê? Eles tomam com café E com comida O negócio assar no fogo assim Joga no fogo direto? Joga no fogo e enrola É ela Aham E o toicinho a senhora vai usando Para temperar? Ah, eu vou fritar Os toicinhos E come ele fritinho também Come frito também Aquelas assagerações Agora ninguém quer saber de tripa Não, não gosta de tripa? Ah, no meio dos netos Alguns só que gostam O resto aí Que nojo Eles têm nojo, né? É, então E ela já tá sequinha Já tá na hora de usar mesmo Aí, aí, quando já tá Hum, é só colocar É bom demorar um pouco Pra apurar o açúcar, né? É, apura bem É, apura bem, ó Tá amassando, hein, ó E depois que bota o açúcar Ainda fica um tempo aí Ah, fica um tempo ainda Porque daí ela vai, né? O açúcar tem que apurar ainda Ainda E essa carne ela não queima Vê a coitinha de fogo Tá ali? É, ela é grossa Ela não queima A senhora usa açúcar cristal, assim? É cristal, é pra... Pra ele tem que ser açúcar cristal, mesmo E a senhora coloca o olho? Ah, é, então não mexe A senhora não mexe nada? Mais ou menos eu vou colocar uma coitinha Depois eu vejo pra ver Deixa ele abafar um pouquinho Aí coloca e deixa E deixa, é Não mexe Aí ele vai baixando, baixando Aí, ó No meio-vindo aqui ele já tava lá, né? Mas acho que essa coitinha aqui já tá suficiente já Já vai doçar já? É, já deu mais de um quilo de açúcar Já tava no ponto Mais de um quilo e uma panela de cinco litros É, é isso Mas então é fácil fazer esse doce, né? É, é fácil O açúcar também é a olho, né? É, não, eu vou pôr uns dois quilos, mesmo É, que daí ele vai dar certo Viu? A panela é boa Ela dissolve na mesma hora a massa Aqui, ó É, já tá doido É, agora o açúcar vai derretendo Daí não precisa pôr água Aqui, ó Aí fica aquela cor brilhante, né? É, então, é isso Então, esse aqui é o que vai tirar uns pedaços do fogão inteiro, né? É, um pedaço, é Por que que você já tirou do fogão de lenha? Ah, é, eu tava usando a lenha Ah, por causa do espaço É Aí depois eu mordo ele lá de novo Daí ele fica sem, né? Isso aqui a senhora vai saber que tá pronto É, a hora que ele secar Ele fica aqui assim Aí a gente coloca um garfo lá E já vê Tá molinho, a gente já pode tirar Fica pra metade a água É, se deixar cozinhado demais também Daí ele molhe Molhece tudo É, deixou um tempo aí Que a encroçar esse cal Mas a panela toda é doce Mas eu gosto desse aqui, ó A panela fina eu não gosto de fazer doce Ah, a panela É A panela fina é queima O menino meu foi fazer Ela queimou, mãe Mas por que quando o senhor não queimou Eu queimou? Eu posso É a panela, ué Eu falava, a panela fina não A panela fina não Só daquele lá Que lá não tem problema O de calda, né? É, amanhã Esse aqui não Vamos colocar o cravo então? É, pode colocar o cravo Eu já não coloquei muito Aí, ó Deu uns dez pedacinhos Ah, tem mais Tem mais Porque muitos não gostam de cravo Eu lembro Ah, eu não gosto muito de cravo Mas é bom Dá um gosto bom Mas a criançada de hoje em dia Não gosta mais de cravo Não, não quer É ruim Então Criançada de hoje em dia O que que eles gostam? Então Daí eu não coloco Um caldeiro Ah, mas tem cravo Claro, não gosta Daí hoje eu ponho Põe um pouco Pra não aparecer Agora como? Pode colocar Porque é ruim dia Aí a turma pode Pô 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 Um pouco Um pouco Aí aguarda Não olha lá Quanto a panela Tá Aí já tá dando pra ver O fundo da panela É Já pode pôr Já dá uns bensidinhos Já tá pronto Deixa eu descer E ele Isso aí já só descer E dá pra comer Ah, já pode Ó Aí vai ficar bonito Agora eu tô prendecer Nela mesmo Né Deve ir lá Comer O cachorrinho Essa põe onde você aí Isso aí Deixa aqui na beirada Ah, deixa na beirada Deixa aqui Aí depois é só Depois é só comer É, só comer E tirar no vazio Depois eu tiro no vazio Pra esfriar Pronto Tá certo Agora Exou Tá certo Já Ai Ó Já Logo tem que desligar Ele também Já tá molinho É aqui ó Fundar Só isso aqui No fundo lá E já vou Tirando o fogo Comendo Na lenha Como eu falei Na lenha Eu não tenho medo De fazer nada De doce Porque na lenha Ele tá fervendo Normal Né Agora Como tá no gás Ele já tá fervendo Bem Mais Bem forte Mesmo Depois ele chui E fica certinho Você pega com o garfo Assim ó Vamos ver o doce Ai agora Tá sem fumaça Ai agora Tá bonito Dá pra filmar Bonitinho É Ele fica uns pedacinho A pergunta fica Mas vai com o tempo Ele solta Vamos experimentar O doce da dona Geralda A senhora vai segurar A câmera de novo Ah tá Então vamos experimentar O doce de abóbora Com coco Da dona Geralda Tá quente ainda É Mas já tá bom Ai Dá vontade de comer tudo Delícia Agora vamos experimentar O outro Ah tá Vamos experimentar Agora o doce De pedaço Pega mais no frio Ah um só De pedaço Um só Um só Eu tenho que manter a forma É Você sabe que eu sou magrinho É mesmo Põe um pouquinho Da caldinha É Esse a senhora não botou cravo Né Não Esse não Esse eu não põe em nada É só açúcar E é o jeito que a senhora faz É É Esse mesmo Então agora nós vamos experimentar O doce em pedaço Que não tem tempero nenhum Tem gente que faz com cal Mas a dona Geralda faz sem cal E ele fica durinho também Olha É muito interessante Porque ele é pouco doce Pra quem gosta de pouco Pouco doce no açúcar Tá ótimo Ah então não tá muito doce não 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 Pra mim tá bom É porque daí ele vai calar o açúcar Aí no fundo Ah o açúcar depois com o tempo Ele vai pegando Né É Vai ficar no fundo Mas olha Eu acho muito legal esse doce Eu gostei muito Ah tá então Eu gostei até mais que o outro É mesmo E fica mais Né Nossa Muito bom É Ó Aprovado É Obrigado dona Geralda Quer pegar um traço de bebê E aí É Viníbal Tá gostoso o doce da mãe Bom É Tá falando isso que tá na frente dela Ou tá bom mesmo Não Tá bom Tá bom E ela vai suir ainda É que pega o açúcar mais bem E a senhora come doce todo dia Dona Geralda Eu não posso não comer Mas como Ah não pode Por quê O médico não dormiu Isso mas daí é um pouquinho Um pouquinho pra experimentar É Um pouquinho Todo dia eu como um pouquinho E ó cent na hora De acadêmica Tá bom É O quei Não Existe Isso Minha Minha Música Música